Acabou que saiu o primeiro trailer de Maxine Sim, se fala Maxine porque tem 3x ali no meio Então vai ser Maxine que eu vou falar O tão aguardado encerramento da trilogia X Criada por Tsai West em parceria com Mia Goff Eu tô bem ansioso pra assistir esse trailer Então se você também tá ansioso pra saber o que tem aqui Fica nesse vídeo até o final que eu vou reagir ao trailer Fazer alguns comentários, contar algumas coisas aí sobre a franquia também Pra relembrar que é essa franquia X maravilhosa Então fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal E eu acho que bem sangrento Eu sou o Gabriel e esse é o canal Vigioterapia Se você é novo por aqui se inscreva agora mesmo Que será bem legal ter você conosco E deixe seu like aqui no início do vídeo pra dar aquela impulsionada maravilhosa A franquia X teve início em 2022 nos cinemas Com o lançamento de X Que aqui no Brasil ganhou o título de X a marca da Mork Com uma produção ali da A24 Que a gente já sabe que sempre entrega coisas maravilhosas E com a direção e roteiro do nosso querido Tsai West Que tem filmes bem legais no seu currículo E um dos meus favoritos dele é The House of the Devil de 2009 Que eu deixo fortemente a recomendação Vou trazer aqui pra vocês uma análise minuciosa Sobre esse filme que é simplesmente incrível Durante a produção de X por conta da Pandemics Foi gravado X e Pearl ao mesmo tempo Uma coisa que ficou em segredo Até próximo ali do lançamento de Pearl Quando ele já estava na pós-produção E estava quase sendo lançado Porque enquanto eles estavam ali né Confinados naquele set com aquela equipe Eles começaram a desenvolver melhor a personagem Pearl Que é aquela senhorinha que aparece em X Que é muito louca, inclusive ela é o grande vilão ali do filme E é interpretada também por Mia Goff Então eles começaram a pensar no passado dessa personagem E começaram a escrever pra fazer um estudo de personagem mesmo Pra Mia Goff conseguir interpretar as duas personagens Tanto a Maxine quanto a Pearl Que ela faz essas duas personagens no filme X E nisso eles criaram basicamente um roteiro E uma história própria de origem da personagem Nós estamos aqui confinados com essa equipe Que todo mundo aqui já fez teste Sabe que ninguém aqui tá doente, não sei o que Vamos reutilizar a equipe e gravar um novo filme Em paralelo eles estavam gravando X E também estavam gravando Pearl E os filmes terminaram ali praticamente na mesma época E entraram em pós-produção A prioridade foi X né Porque já tinha um contrato Então ele tinha que ser lançado primeiro E depois nós tivemos a prequela Da história de origem da personagem Pearl Que na minha opinião é ainda melhor do que X Eu amo Pearl Eu acho que aqui é uma obra do terror Que é assim, incrível Mia Goff está sensacional Essa mulher tinha que ter ganhado o Oscar Por conta desse personagem E no final de X nós tivemos O pontapé inicial da Maxine Na carreira cinematográfica Que a Maxine ela é uma atriz de filmes adultos Pelo menos em X O filme se passa em 1979 E ela faz parte ali daquele rolê dos filmes adultos Junto com a equipe dela e os amigos E o namoradinho dela que é o diretor do filme Todo mundo morre A Maxine também né Tem um dedinho ali em algumas coisas E ela acaba fugindo do local E agora em Maxine Nós vamos acompanhar a ascensão dela Ou não em Hollywood Esse filme aqui vai se passar nos anos 80 E o Ty West ele gosta de fazer filmes de época De retratar E sempre a ambientação dos filmes dele é muito boa Você acredita que aquele filme se passa naquele momento E ver a Maxine em Hollywood nos anos 80 Vai ser maravilhoso Lembrando que esse é um vídeo com reações Ou seja, se você não quer nenhuma interrupção Ninguém falando no seu ouvido Assiste o trailer primeiro Vou deixar o link aqui pra vocês Ele ainda não saiu nem dublado e nem legendado Então esse daqui vai ser em inglês Eu coloquei a legenda do próprio YouTube né Mas vou deixar o link pra vocês assistirem Então assiste lá Depois vem aqui pros comentários Curiosidades e alguma coisa que eu observar no trailer Lembrando também Por conta dos direitos autorais Eu vou precisar borrar um pouco a imagem Vou precisar dar uma extorcida Então acompanha o trailer No link oficial que eu vou deixar pra vocês Enquanto vocês escutam eu falando né Porque a gente vai interagindo tudo junto E vocês não perdem qualidade É realmente por conta dos direitos autorais Pra não dar problema aqui pro canal Vamos lá então Vamos assistir o trailer oficial aqui Maxine Vamos colocar o fone de ouvido Pra aquela experiência imersiva e maravilhosa Ai gente não me cancele por ficar falando assim Porque eu acho o nome maravilhoso desse filme E vamos lá dar o play E aí 24 Ih cadê ela Maravilhosa Já citou ali que ela era Atriz pornô Olha ela como tá linda Olha ela Super confiante Ok 1985 Beleza Descobrimos realmente em 1985 Maxine está sentadinha ali Inclusive aquele cenário Que ela está sentada Lembra muito A apresentação de Pearl Que é aquele grande marco do filme né Que ela começa a gritar Please I'm Star E lembra um pouco isso né É claro que vai ter as referências Então alguns pontos serão parecidos Só lembrando gente Que algumas pessoas se confundem A Pearl e a Maxine Não são a mesma pessoa É a mesma atriz Interpretando essas personagens Mas não é a mesma pessoa A Pearl é aquela senhorinha Que é a vilã ali do filme X Né Então e Pearl A gente acompanha a história Daquela senhorinha Só que quando ela era jovem A Maxine É a personagem principal De X Então é outra personagem Eu já vi algumas pessoas Confundindo Achando que Pearl é a origem da Maxine Não É outra personagem Tá bom E aqui nós estamos acompanhando O que aconteceu Depois de X E também depois de Pearl Só que com outra personagem Mas elas tem uma conexão Entre elas Que é essa paixão pelo cinema Pelo audiovisual E principalmente Essa obsessão Em ser famosa Vamos lá Que nós estamos em 1985 Vai Maxine Olha a locadora Maxine Ah Incrível O Nightstock Calma 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 Já que já vai pausar aqui Não Continua Bom Aqui ele gira por Cy West Nós já temos aqui Algumas informações Primeiro que tem a personagem Da Halsey Que a gente já sabia Que ela ia aparecer Porque teve aquela foto Que o Cy West divulgou Da Maxine Andando com a Halsey Nas ruas ali De Nova York E ela que Tá ali dentro do carro E tem esse tal Do Night Stalker Quem que é o Night Stalker? Na verdade esse cara Existe de verdade Isso daqui não é só na ficção não Ele era um serial killer Que atacava as pessoas Em Los Angeles Entre os anos Acho que De 83 Até 86 Alguma coisa assim Mas ele perturbou ali A galera No meio dos anos 80 Ele que ia como característica Deixar algumas marcas Meio satânicas Então ele desenhava Os negócios com batom Tem um documentário Muito legal na Netflix Que fala sobre ele Então assistam ao documentário Pra vocês estarem por dentro Aí desses crimes Porque pelo visto Esse filme aqui Ele vai explorar um pouco Desses assassinatos Também que aconteciam Nessa época Por conta desse tal Do Night Stalker E ele ficou vivo Por muito tempo Um cara assim Que se tornou uma lenda Lá nos Estados Unidos Será que tem alguma conexão Com a nossa querida Maxine Gente? O que que o Ty West Tá fazendo com a gente Aqui? Meu Deus Vamos lá Maxine Olha Tem um Detective aí É o Kevin Bacon? Olha O Bates Motel This year A Maxine conhece As vítimas Do Night Stalker Esse daí já Acende um sinal Vou pausar aqui rapidinho Que a gente viu Que tem uma conexão Da Maxine Com essas pessoas Que morreram Nas mãos Do Night Stalker E vocês viram ali Que mostrou um pouco Dos corpos Das vítimas E tem essa característica De símbolos satânicos E tal Meio ritualístico E Gente Será que a Maxine Vai ter alguma coisa A ver com isso? Será que ela é amiga dele? E ela tem algum segredo Olha Olha ela andando Pelos cenários De Hollywood Uuuuh Olha a música Gente Que maravilhoso Muito anos 80 Cara Minha Goff Tá maravilhosa Cara E esse elenco Gente Maxine Please Amstar Não Não quero mais Pelo amor de Deus Não acaba Acabou Gente Eu só queria voltar Nessa parte Que ela fala Isso no espelho Que isso daqui Vamos Só colocar essa parte De novo Cara Isso Isso E vamos deixar aqui Na tela Com o nome Maxine Gente Gente O que foi Esse trailer Sério Eu tô bem Impressionado É exatamente O que eu imaginava Sabia Eu não esperava Essa parte Do Night Stalker Não sabia Que eles iam fazer Uma referência Com esses assassinatos Mas se o filme Se passa Numa Hollywood Verdadeira Que tá recriando Algo que existe Interessante Eles levarem Em consideração Com esses assassinatos Porque foram crimes Que ficaram marcados Na história Mas que interessante Que o Ty West Pegou esse período Bem específico Com esse serial killer A solta Gente Tem alguma conexão Aqui Da Maxine Com esses eventos Que é muita coincidência Igual até o detetive Fala Você é próxima De algumas pessoas Que foram vítimas Dele Você deveria Estar preocupada Será que ela está Preocupada? Não sabemos Será que O filme vai acabar Com ela sendo Uma das vítimas Também desse cara Será que ele Foi o cara Que matou a Maxine? Vale uma análise Minuciosa também Desse trailer Pode ser que eu faça Um outro vídeo Porque aqui é mais Uma reação E os comentários Assim Mas tem várias referências Da própria franquia X Alguns pontos Aquela parte Que ela está fazendo O teste ali De atuação É bem parecido Com Pearl Tem referências Do gênero do horror Nós vimos ali Ela transitando Pelos cenários De filmes de terror A gente viu Que ela passou Pelo cenário De psicose Então talvez Naquele período Eles estavam gravando Alguma sequência Que psicose Já que psicose É bem antes disso Mas talvez Estavam gravando Alguma coisa E ela entrou Naquele cenário Que a gente vê ali O Bates Motel E lá Na janela Onde fica A mãe do Norman Pearl Que está ali Porque ela foi responsável Pela morte da Pearl Lá em X E é isso gente Gostei muito Do trailer Despertou demais Minha ansiedade E assim Eu gosto de ver trailer E ao mesmo tempo Eu me odeio por isso Porque eu fico ansioso Eu tenho essa coisa De ansiedade Principalmente com filme Filme de terror Eu fico muito ansioso Ainda mais quando é uma franquia Que eu gosto E eu já estava com ansiedade Pro trailer Né Agora eu estou com ansiedade Pro filme E uma coisa que me deixou Incomodado e irritado É que ainda não tem data De distribuição aqui no Brasil Eu acho isso Uma blasfêmia Com os fãs Porque é uma coisa tão fácil Que você distribuir um filme Hoje em dia gente Eu tenho um amigo meu Que ele trabalha Numa distribuidora Aqui do Brasil E ele falou Gabriel é muito simples De fazer É uma questão contratual Tem a burocracia contratual Tem ali a compra dos direitos E não sei o que Mas não é difícil Dá pra você lançar um filme Na mesma data Nos Estados Unidos Ou em qualquer outro país De origem daquele filme Ao mesmo tempo Que é lançado no Brasil Porque o que acaba acontecendo? Alguém vai assistir esse filme Lá nos Estados Unidos Vai gravar a câmera O filme vai vazar na internet Ou então vai vazar De alguma outra forma Isso quando o filme Não chega em cópia digital Nos Estados Unidos Alguém Vai colocar na internet Uma imagem maravilhosa 4K incrível E as pessoas vão baixar aquilo E o filme acaba sendo um fracasso De bilheteria no restante do mundo Então é uma coisa fácil de resolver A gente lança o negócio Na mesma semana Pra não correr o risco De cair na internet O filme vazar Porque isso vai prejudicar a bilheteria Aí depois fala Ah, o filme foi um fracasso É claro A distribuição foi porca Foi mal feita E os filmes dessa franquia Fizeram bastante sucesso no Brasil Então tem demanda aqui Pra lançar esse filme no cinema Então por favor Que distribuidoras Vamos lançar esse filme Eu acho que esse filme aqui Vai quebrar a bolha Dessa trilogia do Ty West Eu acho que esse filme aqui Ele vai ter um impacto maior Ele é grandioso Ele tem esse assunto polêmico Que é a questão do serial killer Tem também os anos 80 Que é uma referência Todo mundo gosta De assistir um filme ambientado Nos anos 80 Tem as músicas clássicas As cores Tudo neon, né? Eles adoravam neon em tudo Maravilhoso Então tem tudo pra estourar Essa bolha Que o Ty West ainda está Infelizmente Porque os filmes dele Tem que explodir Ele tem que se tornar Um diretor assim nível James Wan Com produções Sabe? Que consiga uma bilheteria maior Que consiga uma distribuição ampla Com mídia física Ele precisa Porque é um cara muito maravilhoso O trabalho dele é genial Ah, e por falar ainda Da distribuição A A24 Ela não distribui no Brasil Ela distribui nos Estados Unidos E em alguns outros países Também já tem a distribuição própria Da A24 Mas aqui no Brasil Não tem a distribuidora A24 Então depende Que alguma distribuidora Aqui do Brasil Compre os direitos Para exibir o filme Aqui E espero de coração Que essas distribuidoras Aqui do Brasil Não comprem Para exibir esse filme Em streaming Isso daqui tem que ser Exibido no cinema Eu estou bem ansioso Para assistir o filme E eu quero saber Que vocês Vocês também estão ansiosos Vocês gostaram do trailer Notaram alguma coisa diferente Coloca aqui nos comentários Para a gente continuar Essa discussão Não se esqueça de curtir E compartilhar esse vídeo Com um amiguinho de vocês Que está ansioso Para ver Maxine Nos cinemas E que com certeza Vai se inscrever com você Se inscreva no canal Se não for inscrito Um beijo E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau